26 mil, esse é o número de demissões que a FETRANSPAR indica caso o preço do combustível de caminhão não baixe. Experientes e mais imprudentes, esse é o perfil do motorista paranaense revelado em uma pesquisa realizada pelo DETRAN. Para crianças e adultos, Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba amplia a vacinação contra a gripe para outros dois grupos. Reconhecimento, Rotary Clube de Curitiba faz uma bela homenagem ao nosso apresentador José Ville. E ainda começa hoje em Morretes, no litoral, o primeiro festival de inverno de cerveja. Isso e muito mais a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Uma excelente tarde para você, seja muito bem-vindo à nossa redação. Começamos com imagens ao vivo aqui da capital paranaense. 16 graus agora, máxima de 22, imagens da linha verde, portanto, tempo nublado em Curitiba após uma manhã de muito sol. Um estudo feito pela FETRANSPAR, que indica que o aumento do combustível dos caminhões irá pesar nos preços do serviço de transporte. Segundo o Sérgio Malusselli, que é o presidente da federação, esse aumento pode gerar 26 mil demissões no setor. Olha só aqui na tela. 26 mil demissões no setor é o que está prevendo a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná, com o aumento do óleo diesel na última semana. De acordo com o presidente da FETRANSPAR, antes do reajuste, o óleo diesel representava 40% do custo operacional do transporte de cargas. Com o aumento, o custo pode subir até 4%. Tem empresas que estão fechando. Hoje tivemos notícias que só em Fortaleza foram 4 empresas de transporte, de razoável número de funcionários, que fecharam. Nordeste está fechando. E aqui no Paraná, não há dúvida que, a continuidade dessa forma, algumas fecharão. É nossa expectativa, e tomara que não aconteça, mas há um cálculo estimado de termos 26 mil demissões, tendo em vista a crise pela qual estamos passando. Se começa a pesar para o empresário, este reajuste deve impactar também nos custos para o cidadão. Deve desaguar no supermercado, no preço do alimento final para o consumidor. Todo transporte de mercadoria no Brasil depende do transporte terrestre. Transporte terrestre é óleo diesel. Evidentemente que vai subir a gasolina de aviação, vai subir a passagem de ônibus, tudo isso é transferido. Em Curitiba, o reajuste no litro da gasolina foi de aproximadamente 40 centavos, semelhante ao preço do diesel. Nesta semana, um juiz federal derrubou o aumento, mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, anulou a decisão que suspendeu o aumento. Esse valor vai ser repassado para o consumidor, ou então o empresário vai ter que diminuir a margem? Com certeza não dá para diminuir mais, porque já é pouco. Com certeza será repassado para o consumidor final. Vai acabar o povo brasileiro pagando tudo isso. Vai para a gôndola do seu supermercado, no preço do arroz, no preço do feijão. Todos vão acabar pagando a conta, uma conta que não foi feita pelo povo brasileiro. Está aí duas feras, né? Sérgio Malusselli e também Glaucio Geara, que estão repassando a experiência que eles têm, como presidentes da CP e também da FETranspar. Com certeza essas palavras devem ser levadas em consideração. Quem paga mais somos nós. Os motoristas aqui do Paraná, na média, estão mais experientes, mas também mais imprudentes. Foi isso que revelou um estudo feito pelo DETRAN. Acompanhe. Existem pelo menos 5 milhões e 500 mil motoristas habilitados em todo o estado. O estudo, feito pelo DETRAN, apontou que 65% das pessoas que dirigem no Paraná são do sexo masculino. E os homens que têm mais de 55 anos são maioria. Apesar de mais velhos e experientes ao volante, são os que mais cometem imprudência e os que mais sofrem acidentes também. O que a gente tem percebido é que algumas infrações de trânsito têm figurado mais no prontuário dos condutores de habilitação de veículos. Então, por exemplo, ultrapassar o limite de velocidade permitido pela via, ou então estacionamento local não permitido, até a própria alcoolemia, dirigir sob influência de álcool ou outro entorpecente, tem figurado bastante no prontuário dos condutores. Apesar do maior número de homens dirigindo, as mulheres também buscam espaço no trânsito paranaense. O número de condutoras no Paraná vem crescendo ao longo do tempo. Elas correspondem a 34,8% do total. Nos últimos dois anos, foram elas que mais tiraram a carteira de habilitação. Jovens com até 24 anos somam 557 mil motoristas. A capital paranaense é a cidade que tem o maior número de motoristas habilitados. Para ser exata, 1 milhão 98 mil e 545. Londrina vem em segundo lugar com 294 mil condutores, seguida por Maringá e Cascavel, que tem 175 mil motoristas dirigindo nas ruas. Esses números que são levantados, na verdade, eles servem para as ações de planejamento do Detran. Então, analisar se existe a possibilidade de abertura de mais clínicas, a necessidade de mais exames prestados, ou maior atividade dos centros de formação de condutores, ou então até mesmo oferta de curso de reciclagem para condutores e infratores. Então, esses dados servem para a gente nesse sentido. Vamos por um rápido intervalo e, na sequência, você vai ver um novo teste que ajuda a detectar o Zika vírus no começo da doença, daqui a pouquinho, aqui no Banho de Cidade. Estamos no ar e com imagens ao vivo da capital paranaense. 16 graus agora, máxima de 22. Imagens da Avenida João Gualberto, na região do bairro Juvevé. Sol voltou à capital. Começa hoje e vai até domingo o primeiro Festival de Inverno de Cervejas, em Morretes, no litoral do Paraná. A ideia é tornar o município como um verdadeiro boteco a céu aberto e abrir um novo espaço para os produtores, eles que estão ganhando cada vez mais mercado nacional. Hoje, portanto, o festival abre às 5 horas da tarde e vai até às 10 da noite. No final de semana, a programação começa às 11 da manhã e vai até às 10 horas da noite. Tudo concentrado na Praça Rocha Pombo. Fica ali, bem em frente à estação de trem. A proposta do Festival de Cervejas Artesanais de Morretes é abrir um novo espaço para que os produtores, que estão ganhando cada vez mais mercado, ofereçam aí as variedades de cervejas, portanto. Um belo evento e é muito importante para prestigiar não somente a evolução dos produtores de cerveja, mas também a bela cidade de Morretes, que merece com certeza a nossa visita. Um teste mais preciso vai permitir o diagnóstico do Zika vírus ainda na fase inicial. Este equipamento, o que ele faz? Ele fotografa o vírus nas células da pessoa infectada. Olha só como funciona. O novo exame é como uma fotografia microscópica do vírus. Amostras de sangue de pacientes com suspeita de Zika são encaminhadas para esta máquina, trazida da Alemanha por pesquisadores da Fiocruz. É a primeira vez que esta tecnologia é usada para analisar doenças ligadas ao Aedes aegypti. Como a gente tem um grande número de casos de Zika, de infecções de Zika, que o indivíduo se infecta, mais ou menos 70% dos casos, os indivíduos se infectam, mas não apresentam nenhum sintoma de doença, nenhum sintoma clínico. Então a gente não tem como diagnosticar, mas é importante que essas pessoas saibam se elas se infectaram ou se elas estão infectadas. Então esse equipamento vai permitir, quer dizer, essa abordagem, como ela é muito robusta, a gente tem a capacidade muito grande de realizar diagnóstico, vai permitir que, por exemplo, uma gestante, uma pessoa que planeje uma gestação, uma gravidez, ela possa então, mesmo não estando doente, sem nenhum sintoma, saber se ela já se infectou ou se ela eventualmente está infectada. O exame consegue diferenciar Zika e dengue com uma precisão de 91%. Testes de sangue convencionais chegam a 50%. Ainda em fase de testes, a nova ferramenta analisa até 1.500 amostras por hora e poderá ser usada não só em grupos de risco, como as grávidas ou pessoas que apresentam sintomas avançados. Será possível fazer o exame assim que houver suspeita de contágio. Até agora, cerca de 100 testes com voluntários foram realizados. No mês passado, o laboratório começou a receber também amostras de sangue de pacientes da rede pública. A fase experimental deve durar até o final do ano. Aumentaram o número de amostras estudadas, é nesse processo que a gente está. Mas o que eu posso dizer é que até o momento os resultados são extremamente promissores. O Zika vírus, que atingiu fortemente o país em 2015, perdeu força este ano. De janeiro a maio, foram registrados cerca de 9 mil casos da doença. 96% a menos que no mesmo período do ano passado. 191.992 casos. Vamos para um rápido intervalo e na sequência você vai ver Secretaria da Saúde amplia a vacinação contra a gripe para dois novos grupos. Estamos de volta e com imagens ao vivo da capital paranaense. 16 graus neste momento, uma máxima de 22 prevista para hoje. Temos imagens da Avenida República Argentina. Portanto, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Curitiba ampliou a vacinação contra a gripe para dois grupos. Agora podem receber as doses as crianças de 5 a 9 anos e também adultos de 50 a 54. Acompanhe aqui na tela. A ampliação foi possível porque ainda estão disponíveis cerca de 50 mil doses da vacina. No início do mês, foram incluídos na campanha adultos entre 55 e 59 anos, motoristas e cobradores do transporte coletivo, moradores de rua, cuidadores de idosos e acamados. Apesar de Curitiba já ter atingido a meta de imunizar 90% do público-alvo, o índice ficou em torno de 67% entre crianças dos 6 meses aos 5 anos e gestantes. As gestantes e as crianças não atingiram a meta ainda. Por isso, nós reforçamos o pedido para que todas aquelas mulheres que estão no seu período gestacional, para as mães que têm os seus filhos, levem nas unidades de saúde. São 110 unidades, todas disponíveis com a vacina. A vacina é gratuita, ela é segura, por isso, façam a vacina. As doses estão disponíveis nos 110 postos de saúde do município. E a vacina é fundamental para a prevenção, já que o vírus influenza continua circulando. O vírus da influenza continua circulando. Isso significa que as pessoas podem se adoecer pela gripe, podem ocorrer complicações, levar ao internamento e, pior das hipóteses, é o óbito. Por isso, a prevenção é o melhor mecanismo de se utilizar. Está aí. O Rotary Club de Curitiba fez uma bela homenagem ao jornalista José Ville. Manoela Niklevics acompanhou e nos mostra como foi agora, aqui na tela. Foi com bastante emoção e surpresa que o jornalista José Ville recebeu essa homenagem. Uma placa de agradecimento, em homenagem à sua carreira, à mídia, e ao que você representa na sociedade paranaense. Os parabéns. É algo assim que você não espera, né? Eu vim aqui para fazer a palestra, não imaginei. Então, até quando eu vi o carro lá na frente, fiquei imaginando o que aconteceu aqui, que a Band está aqui. O evento aconteceu ontem, na reunião semanal do Rotary Club de Curitiba. O primeiro clube de Rotary do estado do Paraná que tem uma história de mais de 85 anos de tradição na cidade. Além do homenageado do dia, também fez parte da mesa de honras o gerente de jornalismo da TV Band Curitiba, João Carlos Azevedo. O clube tem, nesse ano, escolhido lideranças e personalidades de destaque do cenário paranaense e que influenciaram o desenvolvimento da comunidade. E o José Ville, como um âncora de vários veículos de comunicação, como uma pessoa de credibilidade, um influenciador, uma pessoa que mudou a vida de muitos paranaenses, de muitos empreendedores, ele não podia ficar de fora dessa homenagem. Sem saber que seria homenageado, o Ville deu uma palestra onde contou um pouco de sua trajetória de mais de 30 anos de profissão. Hoje as coisas acontecem tão rapidamente na comunicação que está difícil entender para onde vai, redes sociais, Facebook. E o que eu procurei foi fazer esse paralelo. Como é que era e durante 30 anos qual foi a mudança, o mundo que a gente vive hoje, o que mudou na divulgação, para onde vai a imprensa e essa confusão que está hoje que a gente vê muita briga, muita opinião, mas uma dificuldade e compreensão do momento. E com suas histórias surpreendeu até mesmo os membros mais antigos do clube. Interessante, né? Contando a história do Paraná, né? E as vivências dele no decorrer do tempo, né? Vindo de fora do Estado e aqui permaneceu todo esse tempo. Muito brilhante, muito brilhante, né? Com certeza, o Ville não só faz parte da história do Paraná, como também o próprio José Ville, ele traz, faz questão de trazer essa memória todos os dias, portanto, aqui para a gente no seu blog também. Nós aqui da Band também ficamos muito orgulhosos de ter o Ville no nosso quadro de apresentadores e também de trabalhar e de aprender com ele no dia a dia. Ou seja, nós temos aí um profissional aqui na Band que com certeza é referência no Paraná, o melhor jornalista do Estado com muita opinião e muita credibilidade acima de tudo. todas as pessoas confiam muito no Ville e nas opiniões dele porque ele sempre levou a carreira muito a sério. Todos sabem disso e com certeza bela homenagem e fica a nossa também aqui da TV Band a esse brilhante profissional. Parabéns, Ville. e aí